Bom dia, senhor ministro Luiz Sérgio. O que é que o governo tem feito para facilitar o consumidor adquirir o peixe diretamente sem a presença do intermediário? O Ministério da Pesca e Agricultura criou um programa em que vários caminhões-feira foram entregues a cooperativas, a prefeitura, objetivando ter uma venda direta dos que produzem ao pescado ao consumidor. E vários municípios e estados brasileiros, este programa é uma realidade. E este programa teve um processo de seleção em que os municípios e os interessados se cadastraram no Ministério. Como o programa está recebendo agora uma avaliação, se o resultado for de encontro aquilo que esperávamos de ter um processo de se acelerar a venda direta ao consumidor, o Ministério pensa em refazer uma nova edição deste processo e que nós estamos, neste momento, no ritmo de avaliação.